Ela já havia preparado sua vida de forma calculista e fria. Ao descobrir a seleção, Vilela tem que estar duas vezes e ver ela não rir da e fez questão de vê-la não rir lentamente. Camilo chegou à casa de Vilela, encontrou a porta aberta e entrou-se nesse lugar. E esse apareceu Vilela com afeição fria e decomposta. Rita, fala comigo a gente. Rita, fala! O que você fez? Meu safado! Vem que eu tratei com o Ivan e você me traiu! Vou curar a noite! Toma a noite não! Calma, eu tirei! Depois desse robô tabassalador, o que nos reza é a peça do corpo do Camilo e Rita, a boca e a decepção do Vilela. Como já disse no início, Camilo, Vilela e Rita. Três nomes, uma aventura e bem explicação. Obrigada.